No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Conforme familiares, o caminhoneiro Jarbas Medeiros Rafael, vítima do assalto ocorrido na noite da quarta-feira, 4 de outubro, no loteamento Wolf in Tapes, precisa de doação de sangue. A vítima, que segue internada em estado grave no Hospital de Pronto Socorro da capital, passou por cirurgia nesta manhã e foi encaminhado para a UTI, onde seguirá sob cuidados médicos. Quem puder colaborar para salvar a vida de Jarbas Rafael, entre em contato com o Hemocentro de Porto Alegre e realize a doação de sangue no nome da vítima. O Hemocentro fica localizado na Avenida Bento Gonçalves, 3722, no bairro Partenon, em Porto Alegre. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. O número para contato é o 3336-6755. A doação de sangue pode ser de qualquer tipo sanguíneo.